1554 1554 1654 1655 1655 1655 1655 1655 É industrial, o meu trabalho vem demais Isto é São Paulo, meu Brasil 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 O trabalho sempre foi seu lema Seu ordeiro, o povo, seu trabalhador Constrou em tantas obras, sua força, o seu valor Obras que só fazem orgulhar O meu nome de Júlio, elevado, forte Silva Ibirapuera, Patrinha e Embi Corrida São Silvestre, estádio Morumbi E as estradas da rodada Isto é São Paulo, meu Brasil 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 O seu samba hoje consciente Tem entrada franca no municipal E lá desse indivíduo dá aquele recital Para quem quiser apreciar Suas noites hoje se aquecem com bandeiros E vaca, vaquinho e violão Depois do carnaval Depois do carnaval No Alhambabau Isto é São Paulo, meu Brasil Isto é São Paulo, meu Brasil Isto é São Paulo, meu Brasil